Leitura de Agil, de 1 a 8 No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia foi dirigida a palavra do Senhor, mediante o profeta Agil, Azor Babel, filha de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filha de José Deque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Agil. A casa para vós é tempo de morar em casa revestida de lambriz, enquanto essa casa está em ruínas. Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que está espaçando. Tende semeado muito e colhido pouco. Tende-vos alimentado e não vos sente insatisfeito. Bebeis, não vos embriagais. Está vestido e não vos aquecei. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que está passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, 149. O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alega-te, Israel, em que quem o fez. Existiam-se a Jibílio no seu rei. Com danças glorifica o seu nome. Toque a harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama o seu povo e curou com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com o louvor do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. Evangelho de Lucas 9, de 7 a 9. Glória a vós, Senhor. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele tempo, o Tertraca Herodes ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque alguns diziam que João Batista tinha assustado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressustado. Então Herodes disse. Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Jesus vem para realizar e propor nova mentalidade. Por isso, novo estilo de vida. Por suas atitudes coerentes, por seu poder de expulsar as forças do mal e curar a doença. Em pouco tempo, Jesus havia cativado e arrastado atrás de si numerosas multidões. Embora ele insistisse para não publicar seus feitos, Sua fama logo se espalhou por toda parte. E chegou aos ouvidos de Herodes, homem forte do governo. Fosse o profeta Elias que voltava, João Batista assustado dos mortos. Ambas as lembranças eram um tormento para a cabeça de Herodes. Queria ver Jesus talvez para levar-se do pesadelo de sua vida desregrada. Na paixão de Jesus, Herodes fará de tudo para arrancar-lhe uma palavra. Em vão. Tratava-se de mera curiosidade. Não desejo de se tornar discípulo. Vamos à oração dos mistérios dolorosos. Terceiro mistério doloroso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é possível que o Senhor se reclamei. Meu Jesus, perdoai-lhe, vai-lhe no fogo e no inferno. Leva as almas tudo para o céu escuro. E principalmente mais necessidades, semelicórdia. Pai nosso que está em céu, santificado de Vosso nome. Vem a nós em Vosso reino. Seja feito Vossa vontade na terra e no céu. Pão nosso que adenda, eu te perdoai nossa ofensa. Segundo nós, perdoamos que defendi. Não deixe ficar em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Muitos sois vão entrar, mulher. Muitos sois vão entrar, fruto aos céus. Santa Maria, meu Deus. O rei, vai para nós, pecadores. Agora, sua morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Vai entrar, mulher. Muitos sois vão entrar, mulher. Muitos sois vão entrar, mulher. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Vem entrar, mulher. Muitos sois vão 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 entrar, mulher. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Amém. Ave Maria queia de graça. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Amém. Ave Maria cheia de graça. Amém. 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 Para mais nos obrigarmos, saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa salve. A voz vai dar uma degraudada, filho de Eva, vai respirando de menos, chorando de espalho de lágrima. E após a desligar do nosso, Pai Sônia, misericordiosa, nos ouvir, e depois de te mostrar em Jesus o bendito fruto do vosso ventre. Ó o creme de pé do azul, doce sempre de Maria, rogai por nós, Santo Mãe de Deus, para sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.